A CIDADE NO BRASIL 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 Eu, assim, para tocar e para falar desse tema Da questão dos conflitos novos e antigos dos poderes No contexto de um seminário que trata dos 30 anos da Constituição de 88 Eu queria fazer mais do que uma palestra Ou declinar um ponto Fazer algumas provocações A partir até da minha própria história Da minha trajetória Tanto intelectual Quanto trajetória Do ponto de vista Que foi declinado aqui Do ponto de vista de gestor Fui gestor Na realidade não sou mais Eu fui gestor Público durante 10 anos 5 anos e tanto Como secretário de educação E mais recentemente Como secretário de planejamento E essa saída da universidade Ida para o setor público Como o ordenador de despesas E agora mais recente Eu estou licenciado da universidade E estou trabalhando em São Paulo No Centro Rui de Cardoso Uma das instituições que foi criada pela Dona Ruth Chama com muitas Que apoia administrações públicas, estaduais e municipais No país inteiro Então, para além da questão intelectual Eu tenho uma vivência hoje Muito grande em termos de executivo E é do executivo que eu queria falar Mas para fazer esse ponto Em relação à questão do executivo Que na realidade é um ponto Para colocar em debate A ideia de que o executivo Hoje é muito frágil Vivemos um momento em que a gente Precisa extremamente do executivo Enquanto poder E ele está muito esgarçado E muito pressionado E eu quero falar um pouco disso Eu queria colocar alguns Digamos assim, alguns preâmbulos Alguns pontos iniciais O primeiro Inclusive um artigo Que o Werner Que escreveu Algumas semanas atrás No Estadão É essa questão de que De certa maneira O contrato da Constituição de 88 Ele se esgarçou Nessa eleição presidencial E na realidade Isso não se deu de maneira Repentina Mas na realidade Foram acontecendo Uma série de fatores Que tem relação com isso Que vamos dizer assim Pode ser listados Como consequência disso Desculpe Como causas disso A primeira O primeiro ponto É a questão do sistema De representação Aqui no Rio de Janeiro É muito claro Por exemplo O que aconteceu Com o Sérgio Cabral O modo como O financiamento De campanhas públicas E o financiamento Do sistema político Criou Um sistema de corrupção Absolutamente Até espantoso Porque envolveu Basicamente Todas as instituições Desde o legislativo O próprio executivo E o Tribunal de Contas E o Judiciário E dentro dessa questão Da representação Do financiamento de campanha Um outro ponto importante Desse panorama Que a gente está vivendo Tem sido tentado corrigir Mas é um desafio De todas as gestões Seja municipais Seja estaduais Seja federal É a ideia do presidencialismo De coalizão Então você tem remédios Que vem sendo administrados Essa foi a primeira vez A última eleição Que você pôde ter Por exemplo Coligações proporcionais A partir de 2020 Já não existe mais A cláusula de barreira Tudo faz crer Que vai funcionar Está reduzindo O quantitativo de partidos Mas aí você ainda tem Muitas questões Para andar Sobretudo em questão Do financiamento Do financiamento público De campanha O fundo especial Que foi criado Para financiar De campanha Na realidade Ele não Suspendeu Digamos assim A utilização Ainda que possa ter Diminuído A utilização de caixa 2 Para o financiamento Das campanhas eleitorais Então além desse ponto Da questão do sistema De representação Do presidencialismo De coalizão Que são problemas Desses 30 anos Da constituição Que nós estamos enfrentando Agora Você tem Perdão A questão da crise fiscal Do estado Problemas De questionamento Em relação ao pacto Federativo A divisão De recursos Entre estados Municípios E a União E Está muito claro Nesse processo De transição Agora entre os governos Já estava claro Antes Mas agora É uma pauta pública O fato de que Por exemplo A lei de responsabilidade fiscal Ela não foi capaz De conder A deterioração Das contas públicas Assim De maneira Muito grave Eu vou citar um caso Eu estou trabalhando Na transição Pela comunidade Estou trabalhando Na transição De governo Em Goiás A constituição Goiana Tirou Da lei De responsabilidade fiscal No que toca A questão De receita Corrente líquida Do nível Do patamar de receita Corrente líquida Com gasto pessoal A conta de ativos A conta de inativos E pensionistas Ou seja É algo Frontalmente Isso foi considerado Inconstitucional Mais recentemente Está se discutindo A questão Da modulação Até quando isso A partir de quando Isso vai vigir Essa inconstitucionalidade Mas É absolutamente Fora de propósito Que tenha se tornado Constitucional Para a Constituição Goiânia E A situação Do Estado Que é um Estado Que foi governado Durante muitos anos Pelo PSDB Decantado como Uma boa gestão O que a gente Está encontrando lá É O dilema Do atual gestor É Ou ele vai pagar O salário De dezembro Ou ele vai atrasar As As despesas Contratadas De custeio E tal Todos os fornecedores Do Estado Para que tenham Uma ideia Só O sistema de saúde Que é todo Focado Todo O sistema de saúde Estadual Que é Gerido por OS São cerca de 300 milhões De reais De dívida Então Para dar uma ideia Do quanto Esse problema É grave O problema É da crise fiscal Que atinge Não só a União Mas os Estados E também os municípios Para além disso A questão Do De um legislativo Que está desacreditado Já que mencionei A questão da fragmentação Partidária Essa eleição É o maior nível De fragmentação Do congresso nacional Na história Isso vai se reduzir Por conta da lei De Por conta Da cláusula De barreira Mas você continua Com um sistema Partidário Super fragmentado E no contexto De presidencialismo De coalizão O problema está criado E Todavia você tem Um processo De Tentativa De renovação E disciplinamento Desse quadro Partidário E Assim Por último Na realidade não por último Mas só para assentar Esse panorama A questão Do Do judiciário Quer dizer Sobretudo O Supremo Tribunal Federal Hoje Ele é uma espécie De poder moderador Da república Todas as questões políticas De uma maneira ou de outra Mais graves Vão parar No Supremo Tribunal Novamente o Werner Que fala disso Já há 20 30 anos Da questão De judicialização Da política Mas nós chegamos A um ponto Em que O legislador De muitas Matérias Importantes É o próprio Supremo Tribunal E não O Congresso Nacional Que o Supremo Atua justamente Nessa ausência Do legislativo Na ausência Da 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 vontade popular Expressa aí Através do legislativo E um Eu falei do último ponto Eu queria colocar algo Talvez gere polêmica Que é O papel Que é algo Caro A Constituição De 1988 Que é o papel Do Ministério Público A atuação do Ministério Público Tanto o Ministério Público Estadual Tanto o Ministério Público Federal E também os Ministérios Públicos De Contas Porque eles Os Tribunais de Contas Têm Os seus Ministérios Públicos Todas as contas Passam pelo Ministério Público De Contas Antes de irem Ao Plenário Dos Tribunais Hoje não há gestor Que não tenha Incômodo Apesar Não há gestor Que não se incomode Ou que não seja Admoestado Pelo Ministério Público Seja por razões Justas Seja por razões Injustas Então há um Algo Importante Para ser discutido Em relação ao papel Do Ministério Público Enquanto defensor Da lei Até onde ele pode Por exemplo Tentar Impor política pública A um gestor Que foi Eleito É parte Desse panorama Que eu queria Traçar aqui Inicialmente Para discutir Essa questão Do conflito De poderes Dentro Dessa Chave Desses 30 anos Trazendo a discussão Para onde Eu efetivamente Queria A questão do poder executivo Hoje a gente fala Da ideia De Uma expressão Que é o apagão Da caneta Não há Nenhum Gestor Que não se preocupe Com o seu CPF Todas as ações Elas Obviamente Isso não é Não deveria ser Um problema Por razões Que eu quero declinar Hoje é E é algo Que precisa ser pensado Do ponto de vista Dessa reordenação Que de uma maneira Ou de outra Tem que acontecer No sistema político brasileiro E na organização Do Estado brasileiro Nesses próximos Anos O primeiro ponto Dessa ideia Da fragilidade Do executivo É que ele é Dos três poderes E aí vou incluir O Ministério Público Não como poder Mas ele é O mais fiscalizado E cujas áreas Tem menor Remuneração Na maioria Então se vão pensar Em médicos Professores Assistentes sociais Quem faz A parte finalística Quem efetivamente Presta o serviço Street level Bureaucracy Lá E É É o poder Que está Sob Sob Estrutinho Público Constante Aberto E Transparente Não há Não há Área Do executivo Em que você não tenha Até por conta Da lei de transparência Mobilização da sociedade A própria presença Do fiscalizatório Em alguns casos Do legislativo Não há área Do executivo Que não seja Escrutinada A exaustão E que não seja Objeto De Por exemplo Exposição Pública Eu não sei como é Aqui no Rio Mas na maioria Das prefeituras Em cidades médias e grandes Que tem Meios de comunicação Razoavelmente Desenvolvidos O cidadão vai primeiro Ao meio de comunicação Ele nunca vai A ouvidoria Da prefeitura Rara Muitas vezes Ele vai ao Ministério Público Mas o primeiro ponto É a A TV Pública Desculpa A Na ganhista de mídia Né Tá São Paulo tem Eu acho que É uma política nacional da Globo Tem um quadro que eles chamam Calendário Você vai estar lá Tem um Problema De buraco Na frente da sua casa E aí Às vezes A mídia impõe um prazo Que sequer do ponto de vista legal Você é capaz De cumprir Para a correção Daquilo Mas Vamos adiante O outro ponto Dessa fragilidade E isso tá Muito mais claro agora Nessa renovação Dos governadores E Tá espelhado por exemplo Na Na eleição Do Romeu Zema Em Minas Gerais Essa tentativa De fazer com que A lógica Do setor privado A lógica de gestão Do setor privado Venha Para a lógica Né Do setor público Então Algum Dado importante Quer dizer Rio Grande do Sul Tá fazendo isso Minas Gerais Tá fazendo isso Processos seletivos Abertos Para Escolha De secretários Estaduais No caso de Minas Gerais Novo Pro Bono Escolheu Uma empresa De Headhunter Para Escolha Dos secretários De saúde E de infraestrutura E uma OS Que chama Agenda Brasil do Futuro Para escolha Dos secretários Da área social Secretaria De impacto social Que tem a ver Com assistência social Cidadania Direitos E a secretaria De educação São processos Digamos assim Inovadores Fortemente Inspirados Na lógica Empresarial Para escolha De secretários De estados Que não são Tudo no mundo Menos Pouco Importantes Não vai aí Nenhuma Nenhuma Crítica Mas é Pra onde a gente Tá Tô querendo colocar Para onde a gente Tá andando E talvez não seja O melhor Caminho Mas ainda Tendo que Analisar O outro ponto Importante Dessa fragilidade Do executivo Né E são questões Importantes É que Apesar das Das regras Das amarras Né Quer dizer O problema da corrupção É É o problema A gente viveu Agora Nesse período de outubro Né Nesse período eleitoral Que a gente acabou de passar O sentimento Anticorrupção Absolutamente De maneira justa Absolutamente Bem colocado Gerando Uma mudança Grande No sistema Gerando uma candidatura Na eleição De uma candidatura Que assim Pouca gente sabe Efetivamente O que é E o que vai fazer Do ponto de vista Presidencial E algumas estaduais Inclusive aqui Né Assim É muito difícil Acreditar que O carioca O fluminense Tenha esperança Falar baixo No governo Witzel Desse ponto de vista Né De entender O que é a plataforma E de entender Para onde vai O governo Nos próximos Quatro anos Mas Todavia Isso É É parte Desse processo De exposição Dos gestores E de uma certa criminalização Da atividade pública Né Que Sem nenhum Demérito A Lava Jato Nós passamos Os últimos quatro anos Expondo Né As entranhas Do sistema As entranhas Não eram Sadias Muito Longe disso Mas certamente Isso tem um custo Enorme Para a nossa democracia De vez que a gente Passou a escolher Né Fora de qualquer Propósito de cidadania De Política de desigualdade De política urbana De economia Quer dizer Muito provavelmente Você está escolhendo Uma agenda Né E na prática No governo Você vai ter Uma outra agenda Que você não Necessariamente Votou Tinha consciência Dela No momento Quer dizer Deve ser consenso Acho que é consenso De que essa Foi uma eleição Do ponto de vista Presidencial E em muitos estados Absolutamente rasa Dada o nível De polarização E não há compromisso De quem Se elegeu Fora um conjunto Muito Né Pontos Que são Conversava com o Ricardo Pontos De direita E de uma direita Que até então Não tinha A Digamos assim A Volúpia E a A capacidade De se comunicar Tão bem Com setores tão largos Da nossa População Essa Ainda pra falar Da fragilidade Tem alguns pontos Importantes Assim que eu queria Mencionar Que tentam Endereçar Essa questão O principal Deles é Uma modificação Que foi feita agora Em abril de 2018 Na lei de introdução Às normas do direito Brasileiro Que é a Lídia Que tenta Disciplinar Como Ministério Público E Tribunais de Contas Julgam Os gestores Do Executivo Na realidade É a ideia De que Muitas vezes Vou citar um exemplo aqui Banal Quer dizer Você tem Inúmeras obras Paradas No país Algumas não São por falta De recurso Mas são por suspeitas De ilícito Ou na licitação Ou no processo De construção da obra De pagamento da obra E A opção jurídica Hoje É você suspender a obra Você corre atrás Do gestor Mas enquanto isso Aquele dinheiro Que foi investido E a própria finalidade Da obra Elas estão Em suspenso Isso virou Algo que é Está em todo O país Há um Desperdício De recurso público Enorme nisso E muitas vezes Não se É capaz Efetivamente De apontar Responsabilidade E em que pese isso A obra continua parada Você continua sem benefício E aquilo que foi feito Se perdeu O recurso Tem um ponto mais Importante Embora Assim Também Mais polêmico Dessa questão Dessas mudanças É o impacto Da decisão Do STF Também desse ano Em relação A imprescritibilidade Das ações que visam O ressarcimento De dinheiro Público Em tese Está tudo ok Mas o debate É que Qualquer Qualquer promotor Qualquer procurador Em qualquer tempo Pode ir contra Qualquer gestor Ainda que passe O prazo de Investigação Exigir O retorno Do dinheiro Isso não é de todo Ruim Mas cria um problema Importante Do ponto de vista Legal E do ponto de vista Da ação Do próprio Ministério Público O promotor pode sentar E tem muitas coisas Para fazer Daqui a dez anos Você vai responder E não sabe bem Por que Ou sabe Bom Acho que Não sei se eu aconselho o tempo Pronto É Essa Essas 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 Questões Que eu estou trazendo Para esse Para esse Debate Eu queria Finalizar Assim Pontuando Algumas coisas Que eu acho que são importantes Para formar uma agenda E aí de novo Fazendo eco Nas palavras Do Werneck Desse artigo Recente É papel dos intelectuais Pensar sobre isso Não está uma nova agenda De falar de resistência Talvez Assim É preciso pensar Nessa organização Do Estado brasileiro No papel Do executivo Porque afinal de contas É o executivo Que entrega para a população E ele não só entrega Para a população Como ele tem a responsabilidade De manter os recursos Dos demais poderes Quem arrecada É o executivo Para pagar o legislativo E para pagar O judiciário Então Basta ver O tamanho da confusão Com a questão Do auxílio moradia Para a gente entender A dimensão Nenhuma 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 palavra Digamos assim A favor do Temer Mas ele ficou Com uma bomba Na mão É o executivo Que tem a obrigação De vetar Ou de Sancionar A lei Que aumenta Os salários Dos juízes E que tem um impacto Enorme Sobre as contas públicas Num momento De extrema fragilidade Dessas contas É Desse tipo de coisa Que a gente está Eu estou querendo Endereçar Então Para reflexão Nesse sentido A primeira coisa Essa fragilidade De alguma forma Retira nomes Bons E Talvez esteja consagrando Um processo de seleção Ruim para gestor Qualquer Cidadão Que preze Seu CPF Preze seu nome Vai pensar duas vezes Antes de Ser gestor Tem o CPF lá Eu vou dar dois exemplos Aqui Eu tinha um colega Que era responsável Pela obra Da Da O governo federal Ministério da Integração Pela transposição Do Rio São Francisco Ele ganha relativamente Bem Os padrões Mas tinha uma gratificação De cerca de 5 mil reais E era Pouca função Obrigado a assinar Ordens de pagamento De uma obra Que custa alguns bilhões de reais E do ponto de vista De defesa pessoal Qualquer problema Futuro Ele responde Em determinado limite Ele responde individualmente Para dar um parâmetro Para dar um outro parâmetro Esse é É mais É um exemplo mais extremo Em Minas Gerais Um secretário de Estado Ganha 11 mil e 500 reais A lei das estatais Antes Tanto ministros de Estado Como secretários De grandes estados Quando tinham Empresas privadas Participavam do conselho Ganhavam o jeton É como Legalmente Se complementava A remuneração A Secretaria de Educação De Minas Gerais Deve ter um orçamento Algo Em torno De 3,5 bilhões 4 bilhões É possível Assumir O risco De governar 4 bilhões e meio Ganhando 11 mil reais Por mês É É Algo Para pensar E Que leva Novamente Para a questão Do empresariado Privado Mas é um Dado concreto É extremo Mas é um dado São dois dados concretos A outra questão Que eu queria levantar É que nessa lógica De fragilidade Do executivo Os métodos Da iniciativa privada Como eu mencionei A pouco Estão sendo cada dia Mais valorizados Dentro de uma determinada linha De pensamento De gestão Só que esses métodos Não necessariamente Aí Eu coloco meio Como dinossauro Quer dizer Talvez eles não pensem Na lógica de desigualdade Na lógica de reconhecimento Como se colocou aqui Na mesa anterior Na própria tradição política Na questão da construção De consensos Como é que você governa Numa democracia Com métodos Focados Na questão de resultado Sem negociar Esses resultados Sem negociar As políticas Seja com o legislativo Seja na implementação No dia a dia Do exercício Da gestão pública Então esse é um outro ponto Até que ponto Essa lógica privada Ela não Vai criar complicações Já não cria complicações Do ponto de vista Da entrega De determinados Bens públicos Pode Então assim Para finalizar Só tenho dois minutos O resumo Que eu queria Do que eu queria Colocar aqui Como provocação Para repetir A gente tem Basicamente hoje Quatro males De grande Envergadura A questão do corporativismo Que é cada dia Mais complexo A gente tem A ideia Um outro mal Essa questão do voluntarismo Muitas vezes Esse pendor Pela iniciativa privada Está associado Com um certo Voluntarismo Incapacidade De compreensão Do que é A administração pública Com o que é Efetivamente ela Vida E mais Recente Isso aí Eu deixo Para frente É Um messianismo E um punitivismo Que estão passando Um pouco da medida E que a gente Precisa Dosar E esse messianismo E esse punitivismo Eles têm No executivo O seu alvo Principal Não estou falando aqui Que ninguém Que é gestor É santo Mas a gente Precisa pensar Enquanto sociedade Em dar condições A quem assume A função pública Se resguardar Para poder Fazer Os órgãos De controle Isso é uma última coisa Os órgãos Isso é importante Um engenheiro De um órgão de controle Qualquer no país Ele ganha pelo menos 20 mil Porque os Tribunais de contas Remuneram bem 20 mil 25 mil reais E ele é Literalmente Um engenheiro De obra Um engenheiro De executivo Uma secretaria De obra Vai ganhar Cinco Seis mil reais Assinar Talvez mais Assinar Aquilo E ele lida Diretamente Com a obra O que eu estou Querendo dizer Por conta Dessa Vamos dizer assim Valorização A questão dos órgãos De controle Que não está equivocada Hoje Os melhores quadros Vão O controle E não A execução E aí você cria Dois problemas O problema Da execução E você alimenta O controle O controle Não é Possível Você Acreditar Que você vai ter Qualidade De serviço público E não estou vinculando Qualidade A salário Sem capacidade De atrair Pessoas Que consigam Executar Política pública De maneira Da maneira Que a sociedade Deseja E na realidade Hoje cobra De maneira muito Realmente cada um dos gestores Para basicamente isso A gente passa a palavra então O professor Werneck E eu vou Bando falar uns 5 minutos Para Eu passo um pouco Ou não passo Ou não passo Não, você fala o que se quiser Pronto Já está entendendo Exatamente Em primeiro lugar É um prazer estar aqui Peço licença ao nosso decano Roberto da Mata Para abrir passagem aqui Para essa modestíssima intervenção Que vai seguir Agora eu não posso deixar De falar Do companheiro Eu acho que tomou um filme Que fez uma intervenção Maravilhosa Levantou Dezenas de temas Para pesquisa Coisas que a gente A gente ainda nem sequer Divisa Já na perspectiva Do novo governo Qual vai ser o impacto Dessa lógica de mercado No serviço público brasileiro Olha O Osta Eu estou encantado Eu não te vejo Há muito tempo O Osta Eu nos leio Do Piauí Direto Para uma instituição De excelência Que era interno Era um gargalo Dos infernos Né Foi um aluno Brilhante Eu Não tenho a menor ideia De que tenha sido importante Na formação dele A não ser Num marco valorativo Aí eu acho que eu fui Né Ele foi Pegou uma bolsa Sanduíche com a Judith Bender Não é isso? Que era uma pesquisadora Americana Muito importante Especialmente atenta Aos problemas Do Nordeste Do Ceará E que levantou Com força A questão da social democracia Do Nordeste Era Com esses homens Que estão aí Que na época Eram dessa Dessa linha Né Eu acho que prazer em rever Eu estou encantado Com a Aliás Você nunca nos enganou Eu sempre previ Eu sempre previ Em você Essa Essa carreira Embora A minha Preferência Tinha sido Sempre a te deixar no Nordeste Fique lá Mas você vir pra São Paulo Era inevitável Essa altura Do campeonato Né Maralice também acompanhou No Pérgio Um pouco A trajetória Do Do Washington É algo que Dá prazer Ver esse processo Ele Agora tá de cabelo branco Ele era um menino Era um menino Era um menino Nordestino Tímido Estudioso Educado Ah que bom Que bom É É Hein Não Eu preparei umas bobagens pra Falar aqui Não Muitas bobagens Muitas bobagens Vou começar por onde? Já agradeci aqui a presença de todos Especialmente os estudantes de graduação Não Então agradeço agora Encanta falar pros estudantes de graduação Eu vou Começando Colhendo uma frase de um martilete que fiz Que eu não conseguiria fazer melhor Assim de ponto Colei Um pedaço pequeno Começamos uma nova história Sem uma ideia na cabeça Condenados em meio às trevas De tatear em busca de um caminho Para uma sociedade que se perdeu de si mesma Do seu passado E de suas melhores tradições Tanto nas elites Como nos seus setores subalternos É hora de recolher os carros Identificar as raízes dos nossos erros Da autocrítica impiedosa Quanto aos rumos equívocos Em que nos deixamos enredar E que ameaçam o consumo e risco Por nossas conquistas democráticas Trata-se de uma derrota política Levada a efeito no campo do processo eleitoral Terreno que sempre identificamos Nós sempre identificamos Com propícios ao avanço dos temas sociais E das lutas pela igualdade Perdemos no campo Das normas que escolhemos Para as normas opções Já se ouve E de forma Eu penso Que não Apenas etiquetos Não A noção de que Tudo isso que se passou Foi um processo Comandado de fora Não houve erro nosso Foi o Olavo Carvalho Lá com o Chibano Não Eles é que maquinaram Esse processo Que nos levou a essa derrota Mentira Como nós O mesmo se disse O pré 64 Foi uma conspiração externa Nós não fomos responsáveis Pelos erros que nos levaram a 64 Fomos lá E fomos aqui O tema é a Constituição Como é que ela veio à luz? A partir de que processo ela veio à luz? Processo de transição do autoritarismo para a democracia Não Não desalojamos Os antigos detentores do poder Nós apenas ao longo de um processo Muito custoso Muito sofrido E que contou Aliás Com a presença Forte Dos intelectuais Dos intelectuais Das ciências sociais Em particular Que foi capaz De porra nu A natureza do autoritarismo político brasileiro A bibliografia é conhecida Vou citar apenas alguns Florestan Fernandes A revolução burguesa no Brasil Raimundo Fauros Os donos do poder Tantos De nós Que nos mobilizamos Não para a elaboração de artigos de jornal Mas para obras que levaram anos a serem produzidas Sedimentação Uma lenta sedimentação Que levou a que um novo clima Ficou-se estabelecendo uma sociedade, uma política Uma vida social Como uma batalha longa Uma batalha de ideias Que tirou terreno Do autoritarismo E dos seus representantes na época E abriu espaço Para constituintes Para a democracia política Que podíamos ser Não Como é que a esquerda se comportou nisso? Indique quem é o autor político Na verdade da constituição Autor político Na verdade da constituição É o centro político De onde era o Ulisses De onde vinha o próprio Sarney Que participou desse processo Havia uma esquerda, sim Mas uma esquerda Naquelas circunstâncias Mais clarividente Que sabia se compor com o centro E criou essa peça Na contramão da história da época Na medida em que foi uma Uma constituição social-democrata No momento em que a social-democracia Caia em descenso e declínio em todo o mundo Lembrem de Margaret Thatcher Lembrem de Ronald Reagan Os anos 70 foram anos De desregulamentação de direitos Em toda a Europa Enquanto nós aqui No papel criávamos direitos Sem que tivéssemos Forças de sustentação Para garantirmos Qual foi a magia da constituição Que não acreditava na classe política da época Que não acreditava na estrutura partidária da época Foi a institutos Capazes de dar eficácia As criações As inovações Que o constituinte fazia Com a preocupação social Que tomou conta do país naquele momento Isso que nós temos que entender Não é uma realidade Uma realidade Tangível Que aparecesse nua diante de nós Um processo difícil, complexo Uma parte da esquerda Naquela época Uma das mais importantes O PT não assinou o diabo da constituição O PT Esse processo teve um efeito simbólico Letal Ao longo do tempo Agora, olhando o horizonte, não se pode deixar de constatar que essa Constituição corre risco, corre muito risco. E não é hora de chorar o leite derramado, mas sim de que formas, de que recursos ainda contamos para resguardar esse pedaço de papel, ainda sobre o processo dos anos 80. Comecinho dos anos 90. Sucessão presidencial. Desertamos o centro político. A esquerda desertou o centro político. Elegeu-se Collor. Ulisses Guimarães teve 6% dos votos. O autor da Constituição cidadã, o homem das liberdades, um estadista, como ainda vai demorar, apareceu um outro de mene envergadura. Entregamos as férias. No caso, eu não sou orgulhoso, não. Eu quero dizer o seguinte. Eu votei em Ulisses Guimarães. Ok? Com muito orgulho, com muita convicção, eu não tenho esse remorso. E lamento os que tem. E lamento os que tem. Nós lhe deixamos dominar por uma política dita de esquerda que não pensava o país. Que agia em função do voto. Uma peruta. E nós agora estamos constatando um novo de quanto a tradição importa na hora da concepção de uma política. O que que fez o diabo do constituinte? Ele teve uma experiência republicana brasileira, releu, interpretou, interpretou o arco e esturgou-a do que havia de mais autoritário da nossa tradição republicana. Por exemplo, uma questão sindical. O constituinte de 88 recepcionou o nosso sindicalismo. No entanto, liberando, expurgando dele tudo o que havia de repressivo e autoridade de gerações anteriores. Foi uma bela repaginação da vida sindical. Não, faltou muito. Uma questão agrária, tipo, até onde o constituinte pôde ir. Nós estamos vendo agora a força do capitalismo agrária brasileiro nessa última eleição. Caiado, essa moça lá do Mato Grosso do Sul, Tereza, não sei o que, Tereza Cristina, nome de Imperatriz, não é isso? E os outros que estão vindo aí, toda parte, desse tempo aí, moderno, agrário, autoritário brasileiro. Bom, o que essa questão jamais soubemos enfrentar, a questão da democratização da Terra? Cada vez que nós nos metemos nisso, nós pusemos em risco a vida institucional, a política, o diabo. Olha, nós somos cientistas sociais. Essa é uma hora também de ameaça. Nós estamos ameaçados do que somos. Pega a melhor tradição da ciência social no mundo. Se não incluir Ader, mas está errada. Está criminosamente errada. Pois hábem, mas está fora do foco disso que está vindo no mundo e aqui. O ideal de uma sociedade cosmopolita, ainda defendida pela ONU, pelo Vaticano, com o nosso pobre Papa latino-americano lá, que Deus o tem, não para falar a linguagem da época, e o risco de se querer cuidar da economia com a partir da ótica e da perspectiva da política. Isso deu para o fascismo. Nazifascismo. A recusa ao processo da globalização significa isso. Pois há algo de democrático, pacífico no mundo da economia. Há vinha o nosso Montesquieu lá elogiando o doce comércio. O que foi a Segunda Guerra Mundial? Senão... A intervenção máxima da política da economia. Bom, valeu. Tinha alguma coisa a mais para falar sobre essas questões, mas eu vou pegar um atalho para poder terminar com essa conversa e discutir com vocês o que for, aproveitando aqui a belíssima interação que o Austin fez. A Constituição é um obstáculo, mesmo que nem sempre muito evidente, nem sempre um ponto limite muito severo, a esse obscurantismo que está armado diante de nós. até na política externa, nos ideais de solidariedade que ela traz, defende. Solidariedade, igualdade, liberdade... Solidariedade... O que que vai ser isso? Solidariedade... com uma gestão dominada pelo espaço privado? Nós temos, de raiz, uma sociedade compadecida. A nódula da escravidão jamais nos retirou isto. Leiam Joaquim Nabuco. O Caetano Veloso, esse rapaz rebelde, musicou de forma muito bonita a noite... Como é que é o nome? Noites... Noites do Norte. Hein? Noites... Do Norte. O Norte. É isso. Olha, eu nunca fui muito próximo dos antropólogos. começo a ficar. Porque... O que está em jogo agora, uma das coisas que está em jogo, são as nossas tradições. Olha aqui para o Roberto da Mata. Hein, Roberto? Você foi um dos intérpretes de valorização, diz carnavais, malão de heróis. Por exemplo... Nós somos uma bela civilização, não nos deixe enganar. Nós temos uma cultura extraordinária, singular, própria. Que passamos anos sem defender. Que passamos anos sem defender. Que passamos anos sem defender. Eu estou em frente com os antropólogos... Eu estou em frente com os antropólogos, hoje. Pelo menos com os antigos antropólogos. com esses modernos, não sei, a ver. Olha, é isso que eu tinha para dizer, muito obrigado. Obrigada, Bernec. Eu fico meia tônica com essas coisas todas que eu vi. A Constituição está acabando, a sociedade brasileira não sabe como vai, enfim. Está a questão da termocracia, da invasão do mercado. São pontos polêmicos, vários deles eu não partindo. O que eu posso lembrar é que a termocracia no mundo todo, no mundo todo na Europa, ela tem um papel cada vez mais importante nos cargos públicos do que os políticos. Porque, enfim, dois livros recentes, populares, ruptura e como morrem as democracias, falam exatamente dessa crise de confiança do cidadão nas instituições políticas e na busca dos governos por outras formas de intercâmbio de comando. sobre a Constituição, enfim, eu concordo com o que você falou no final, Bernec, que eu acho que a sociedade brasileira é poderosa e ela é muito ativa. Eu acho que a gente não vai perder a Constituição, sabe, eu acho que a gente não vai perder a Constituição, sabe, eu acho. Não, eu já estou acabando, fica aqui, fica aqui que você vai responder, eu já acabei, vem cá, Bernec. Não, mas eu já estou acabando, eu não vou falar mais. Não, pode ser aí. Não, eu, enfim, não, mas eu não quero desenvolver muita coisa porque eu fico atônita e eu teria que falar muito para eu explicar meus pontos de vista. Eu acho, por exemplo, polêmica falar de excesso de controles sobre o executivo, que a gente tem falado e o contrário, falta de controle. Pelo menos quem mora no Rio de Janeiro, o nosso problema é controles. Acho complicado falar que quem ganha pouco não pode controlar muito dinheiro, então não é esse o ponto. O ponto de que temos um serviço público mal equacionado. Agora, o salário, ser pequeno, não tem nada a ver com o caráter da pessoa que vai autorizar a despesa. Enfim, uma série de pontos que eu sei que você não teve tempo para expor, mas ficou parecendo como um argumento usual. A pessoa ganha pouco, então ela pode, ela se vê tentada. Ela é mexendo em tanto dinheiro, ela se vê tentada, sei lá. O fiscalismo, a gente viu aqui a crítica ao fiscalismo e a gente está demandando fiscalismo. A gente está, fiscalismo não, mais fiscalização, mais fiscalização, mais controles. Mas, efetivamente, o Brasil precisa de mais controle, sim. E sobre a Constituição, acho que ela não corre risco, acho que a sociedade é mais forte do que o executivo, que eu não acho que seja o poder mais frágil da república, absolutamente. A sociedade brasileira é ativa e a esquerda brasileira, que é sempre o teu alvo, o meu alvo predileto do Werner para ser criticado. Enfim, é uma esquerda realmente que não sabe negociar com o centro, concordo com você, mas que também não sabe se definir como esquerda. Quem é a esquerda? Então, a gente fica nessa conversa... São várias esquerdas e essas várias esquerdas não compõem o centro e se autocriticam. Então, é tudo muito desolador. O que eu tenho a dizer e escuto essas coisas, eu fico muito preocupada, porque são velhos problemas, com poucas soluções e com uma novidade forte, que é que temos um governo eleito que trará, certamente, trará algumas novidades. Acho que a pior não é a tecnocracia. Acho que a pior não é a tecnocracia. A pior é mexer com o carnaval, malandros e heróis. É mexer com os nossos valores. Carnaval, malandros e heróis. Então, tudo bem. Mas, enfim, a tua sociedade, a sociedade brasileira, eu acho que ela tem mais vigor do que a gente imagina. Essa é o meu ponto de vista e sou mais otimista. Então, agora abro aqui... Eu só quis falar essas poucas palavras para dizer que eu falei, mas que é meio perplexa o mundo com o que eu vi. E agora vocês fazem perguntas. O Washington vem para cá para ajudar o DEMEC. E aqui tem um assistente no palco. Está aberto agora para cá. Eu quero agora para cá. Desculpe, eu fiquei atrasada. Só peguei o finalzinho da tua palestra. Eu queria perguntar ao Werneck, fazer uma pergunta. Há dois anos, nós estávamos em um seminário do departamento. Você falou uma frase muito importante. Disse que os partidos estavam se distanciando do povo. Quer dizer, não estavam ouvindo as ruas. Foi logo depois das jornadas de 2013. Então, aquilo... Você fez uma análise muito acurada naquela época sobre esse descolamento, esse jogo político lá no Planalto. Hoje, você está muito descrente desses partidos. E aí, eu queria te perguntar. Como é que seria uma nova... Uma nova... Renascer das cinzas do que está aqui? O Oscar. Prazer também. Muito grande de revê-lo. Eu queria só desdobrar um ponto que você trouxe aí de forma tão... Quanto a experiência também de gestor, que é uma experiência muito rica. É... Na verdade, claro, a caricaturização, né? Talvez, esse modelo tecnocrático de um Estado que vai ser supostamente neutro, eficiente, como parece que, pra isso... Nessa direção que estaria caminhando lá o Zema, é... Obviamente, coloca em risco a soberania popular, né? Eu vejo... No sentido mais pleno, né? No sentido de um governo que exprime um partido, uma posição que venceu, né? Então, eu só queria te ouvir em relação a isso, porque, de fato, a Celina até trouxe a expressão que você não usou, mas é uma expressão boa, que é uma volta de um modelo tecnocrático, né? Mas não mais por aquele Estado planejador, tão duramente criticado, entra pela porta dos fundos uma nova tecnocracia. Queria te ouvir mais sobre isso. O meu primeiro comentário é que eu também estava lá, e eu acho que, realmente, nunca nos enganou, né? Estava lá onde? Lá no Rio Peste, em 1992. É... Eu achei, realmente, a exposição rara, um panorama em muito poucos pontos, né? Que pega toda a complexidade da recomposição do Estado brasileiro. Então, eu não vou entrar nos pontos específicos, mas eu queria mais, assim, a ligação desses vários pontos, que eu acho que é essa, né? E eu acho que ela tem a ver, usando uma expressão um pouco exagerada, com uma mudança de época mesmo. É... Não acho que se trate de mais corrupto, menos corrupto, se... Vou dar um exemplo rápido, né? É... Se a gente olhasse o mundo que o Victor Nunes Leal pintou, sem ser, por um pensador, do tamanho do Victor Nunes Leal, a gente só veria corrupção ali. E, no entanto, não era. Era a vida tal como ela era, né? Tal como ela era e, na maior parte das vezes, no seu melhor. Eu acho que, em vários momentos da história brasileira, a gente teve isso também. Só que, hoje, tem que ser outra coisa. Então, eu acho que, de alguma forma, de uma forma complicada para o público, né? A população percebeu isso. Tem que vir outra coisa. Tem que haver uma reestruturação disso tudo. E tem que haver uma reestruturação desse Estado. E, aí, realmente, eu não estou culpando absolutamente ninguém. Eu acho que fomos fazendo as coisas razoavelmente ao longo desse período todo. Só que chegou um momento que surgiu algo novo. Surgiu algo novo. A gente seria um Estado compatível com a sociedade brasileira de hoje. Então, a minha pergunta era mais assim... E, na verdade, estava inspirada pelos comentários do professor Menech, que era mais assim... Como você vê isso nos pontos específicos? Mas, onde é que está o problema da recomposição geral desse Estado? E, para mim, o grande problema, que aí, realmente, eu não vejo, é quem poderia ser o agente disso. Eu queria agradecer a referência que o Menech fez ao meu trabalho. A referência que você fez ao meu trabalho, do fundo do meu coração. Porque, como eu trabalhei sempre com costumes que são naturalizados, ou, se a gente quiser, usar uma palavra mais, talvez, em conta, mais essencializado, que, afinal de contas, quem fala por nós é o português e não o contrário. Nós falamos português, mas o português fala através da gente. Tem rédeas que nós somos obrigados a seguir. Tem um vocabulário que nós somos obrigados a aprender. Então, essa ideia de que existe um poder que ultrapassa os meros arranjos políticos, que a sociedade, que a cultura, que as ideologias, no sentido geral, os valores, têm um protagonismo foi objeto de um trabalho que, hoje, custou uma vida. E que foi um trabalho difícil de fazer, exatamente porque toda a nossa atenção sempre foi voltada para aquilo que aparece de maneira mais clara e que é o protagonismo ocidental que, hoje, começa, do meu ponto de vista, a se fragmentar. Que é esse individualismo desinvestado, que desembocou numa tecnologia, que desemboca num superconsumo, que está consumido não só nos países, mas no planeta. Mas o que eu queria, realmente, dizer é isso. Agradecer profundamente. Você é o decano. A gente passa aqui a palavra para vocês e depois retorna se for o caso, tá bem? A gente passa aqui a palavra para vocês e depois retorna se for o caso, tá bem? Eu vou só adiantar para o Wernherke pensar, que é que dá a resposta para vocês. Com relação ao que o Marcelo Lucas colocou sobre a tecnocracia. Eu não usei o termo. Tenho certa dificuldade de usar porque tem alguns pontos que o professor Celina colocou da minha fala. Quer dizer, talvez eu mereceria fazer algum reparo se eu passei alguma... Passei. Mas eu... Essa... Me preocupa mais a cultura do privado. A cultura do privado, certo? Porque, ainda que você tenha a ideia de tecnocracia, a ideia de tecnocracia do jeito que a gente entendia não subsume a ideia de conflito de interesse e de mediação de interesse. A ideia que está posta hoje em alguns nichos, e não é só em Minas Gerais, é uma ideia outra de que você está isento de interesses. Isso não existe. E quando eu penso, por exemplo, quando eu penso num processo seletivo de headhunter para uma secretaria de saúde, eu não estou dirigindo um hospital, eu estou dirigindo um conflito de interesses enormes num estado que é praticamente o Brasil, em termos da sua diversidade, e que a lógica política, ela, lá no Conselho de Tecnocracia, não subsumia a lógica política. Aqui, a ver, como diz o Werneck, me parece que subsuma. Existe um clamor da sociedade em relação ao técnico, ao não político, que é absolutamente irreal. Irreal. Quer dizer, eu fui gestor durante muitos anos sem ser filiado a nenhum partido, embora tivesse uma inclinação óbvia, as pessoas me olhavam e sabiam onde eu era, mas não tinha filiação formal. E era considerado técnico, até porque nunca fui candidato e tal. Mas nunca deixei de compreender a minha função como função política de mediação de interesse. Não existe isso. Ainda mais num sistema democrático. Por isso que eu usei o termo democracia. Eu tenho uma certa... Tecnocracia. Tecnocracia, desculpa. Eu tenho uma certa... Novamente, a ver, mas tenho dificuldades de entender esse processo. E, por exemplo, se vier a dar certo em Minas, aí você tem um paradigma novo todo para estruturar. Quando eu falei algumas coisas do excesso de controle, só para pegar esse gancho, e quando você compara, por exemplo, com outras sociedades, o problema é que, fora o governo federal e determinados estados de Minas, é até um deles, né? Que tem carreiras, tipo, gestores públicos, tal, carreiras consolidadas e tal, com certificação, né? Muito, muitos, muito poucos outros estados têm, embora muita gente tenha aderido, mas o que eu vejo como principal é que, na realidade, você não tem um sistema de proteção para essas pessoas. Não é questão do salário. Eu só coloquei a questão do salário como você assumir o cargo sabendo que existe um sistema de proteção do próprio executivo às decisões que você vai tomar. Isso não elimina o controle. Mas, hoje, no sistema de controle que a gente tem, a punição é individual e não há recurso. Por exemplo, o Estado não pode pagar um advogado, o Estado não pode entrar em determinadas esferas que são do teu CPF. É isso que eu estou colocando. Existe, precisa, num determinado nível, inclusive de ordenação de despesas, você precisa estar protegido. Porque a lei te coloca, você tem que responder por cinco anos. Você deixa o cargo e você está completamente desprotegido. Eu deixei o cargo uma vez, saí, voltei para a universidade e levei seis anos. Eu nunca tive problema, não teve processo contra mim. Mas, paguei advogado durante seis anos do meu bolso. Porque, no Tribunal de Contas, tem melhorado, mas não é tempestivo, certo? Quer dizer, você termina o ano, você deveria ser julgado naquele ano, terminou sua gestão, você terminou. É esse sistema de proteção que eu estou falando, tá certo? É um pouco mais, digamos assim, sofisticado do meu pensamento do que eu consegui explanar na hora, peço perdão. Com relação àquilo que o Márcio colocou, a ligação dos vários pontos, né? Eu tenho, vou dizer duas coisas só. A primeira, eu entendo a preocupação do Werneck com resguardar a Constituição de 88. E quando escuto isso, escuto do ponto de vista dos direitos, da diversidade, da questão cultural que foi colocada por ele aqui, inclusive citando o professor Damato. Mas há que haver um novo contrato social, no caso brasileiro. Eu, intelectualmente, por exemplo, sempre imaginei a ideia de que as instituições têm um papel, e aí vamos pro Douglas North e por aí vai, né? Na adequação e até do papel de mudança. Essa é a ideia que o Werneck sempre colocou da modernização conservadora. No caso brasileiro, ela sempre aconteceu legislativamente, paulatinamente, sob o controle das elites, mas nós fomos nos modernizando desse jeito. E a própria Constituição de 88 é isso. O problema, aí o Ricardo, é que o federalismo brasileiro, né? Ele, nesse exato momento, aí a minha percepção precisa um pouco mais de estudo do que eu consigo, o IU. Então, você tem estados que votam emendas constitucionais que são flagrantemente inconstitucionais, para liberar possibilidades de recursos que não fazem, do ponto de vista da lógica de gestão, nenhum sentido. Eu citei um, mas o Goiás está assim, o Rio de Janeiro está assim, o Minas Gerais está assim, o Rio Grande do Sul. Então, e isso nos coloca um dilema importante, que é o fato, a gente sempre reclama no caso do federalismo, o papel da União, né? Aí tem o trabalho da Marta Areste, tem a área de política pública, tem muita coisa escrita sobre isso. Mas, ainda assim, com uma União tão invasiva do ponto de vista da organização do federalismo, nós chegamos onde estamos, né? E aí é bem lembrado que tornamos leal. É quase, não é coronelismo, não estou querendo dizer isso, mas tem uma configuração diferente. Estou só dizendo que essa concertação, essa ligação dos vários pontos, na minha concepção, teria a ver com algo de reforma da Constituição de 88, naquilo que ela não funciona do ponto de vista da estrutura do Estado. tem a ver com o federalismo e tem a ver com o papel, é fundamentalmente o federalismo, quer dizer, o rearranjo federalista e essa questão fiscal. Quem fica com o que? Novamente, para citar o Ricardo, 373 municípios arrecadam 75% do PIB brasileiro. Em que pese nós temos 5.560 municípios. Então, tem um problema, mega problema de coordenação política na nossa sociedade, e agora com esse problema todo que o Werner colocou. Mas assim, para finalizar, se a gente não passar por essa discussão, essa estruturação econômica que se avizinha, ela vai fazê-lo, talvez da pior maneira possível, de cima para baixo, sem concertação com ninguém. E isso é um dado que acho que preocupa. Há pretexto, embora se diga que é menos Brasília, mais estados e municípios de montação. Eu vou tentar puxar um fio aqui que não seja muito longo, né? Já se disse, muitas vezes eu vou repetir o outro porque é inevitável. O Brasil não é para principiantes. O Brasil é difícil. Não tem minha reta que leve aqui de um momento ao outro. É tudo zigue-zague. Nós somos filhos do público. Isso é de uma evidência ao mar, né? Nós não nascemos do privado. A sociedade americana tem outra, outra origem, né? Outras fabulações. Nós nascemos do público. Então, o Diálogo Euclides podia dizer que nós somos filhos de uma filosofia política e que estava certo. uma sociedade absolutamente invertebrada, uma elite em cima dizendo que a minha tesão é a do liberalismo e eu vou implantar essa coisa aqui. Como é que eu vou fazer isso? Aos pouquinhos e tal. Vou fazer isso via judiciário. pegou os juízes, botou nos rincões para difundir o seu projeto de civilização. E assim viemos. Outras sociedades resolveram ou tentaram resolver questões mais fundas. O México, por exemplo. Eu estou lá e consegui alguma coisa, porque o México é democrático. O México é um país realmente de... as raízes democráticas estão presentes. Vemos nós e estamos vindo. O Constituinte entendeu isso. O Constituinte respeitou as nossas tradições. O que se quer fazer agora é uma cirurgia. É frio. É frio. No que temos sido, eu digo, vai dar muita turbulência. Isso não vai ser fácil. Inclusive, entre eles, há problemas. Há problemas entre uma concepção neoliberal do ministro do Guedes com o ministro das relações exteriores, que tem uma visão internamente discrepante disso. que pensa o mundo a partir de uma... uma ética medieval, sei lá que merda é aquela. O que nós temos que entender. É um desafio para nós entendermos esse pensamento. É isso. Temos que estudar esse Olavo de Carvalho. Tem que ter presença curricular nesse desgraçado. Tem que saber o que é aquilo. Hein? Uma parte da batalha vai ser travada aqui, nas Ciências Sociais. Assim como uma parte da batalha, lá nos anos 70, foi travada no meio das Ciências Sociais. O Raimundo Fauro passou aqueles... Quantos anos escrevendo aquela... Aqueles donos do poder? É decifrar essa coisa. Nós, cientistas sociais, temos um papel agora insubstituível. Falo isso para os mais jovens... Sem medo de estar me equivocando. Agora serão vocês. A vossa geração. A vossa geração. A vossa geração. Que vai defender a nossa raiz, a nossa história, a nossa tradição, não? Com que instrumentos? O que formos inventando no meio do caminho? Que por ora estamos nas trevas. Porque perdemos no nosso terreno. No terreno da opinião. No terreno do voto. Não vai ser fácil reanimar isso. Não vai ser fácil reanimar isso. E não vai ser sendo fiel aos preconceitos antigos que vão resolver essa questão. A única coisa... Ainda não vai ser fácil reanimar. Mas alguém quer fazer isso? Pode ser que em um eu seja ouvido, tá certo? Pode ser que em um eu seja ouvido. Eu, na idade de vocês, havia círculos intelectuais muito vivos. O Izebe, por exemplo, que eu frequentava liturgicamente, cujas lições nem sei se as entendi a todas, mas entendi o sentido. Eu espero que o sentido vocês tenham pegado. Quem é, Filipe? É um pouco de saudosismo, é bom, né? Mais alguém quer comentar? Filipe, me dirijo especialmente a você. Esperamos a sua grande obra para nos iluminar. Bom, se não há mais alguma intervenção, algum comentário, a gente vai ficando por aqui, sem respostas, como vocês viram, com muitas dúvidas, com muito medo, né? Com muito saudosismo, de outros tempos, de outras formas de organização, que acho que não se repetem. E vamos pensar. O que a gente pode fazer é pensar seriamente e fazer, enfim, um balanço, pensar o que está acontecendo sem ser catastrófico. Por favor, porque isso pega, mas vamos... A Constituição vai ficar em pé, e nós também. Obrigada a todos. Obrigada. 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 O que é isso?